Olá, boa tarde pra você, terça-feira, véspera da decisão. O primeiro jogo da final da Copa do Brasil tá aqui, ó. Amanhã, com transmissão da Globo, às 9h45 da noite, direto do Mineirão, tem Cruzeiro e Corinthians. Então vamos fazer o seguinte, vamos direto pra Belo Horizonte, ó. Lá tá o Edgar Alencar, palco bonito. Mineirão, amanhã vai tá lotado pra esse grande jogo, né, Edgar? Boa tarde pra você. Muito boa tarde, Felipe. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Já tá bonito e vai ficar ainda mais, né, expectativa de mais de 60 mil torcedores amanhã no Mineirão. Grande jogo, primeira partida dessa final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians. Vamos falar então da programação do Corinthians, que já chegou ao hotel aqui em BH, na verdade, na primeira hora dessa terça-feira, né? A gente tem umas imagens que a gente registrou. Na programação inicial do Corinthians, a chegada ao hotel seria ali perto das 11 da noite, mas o voo aí de São Paulo aqui pra BH atrasou e essa chegada só aconteceu depois da meia-noite e meia. Jogadores aí chegaram, evidentemente, um pouco mais cansados, ninguém falou com a imprensa, mas a gente pôde aí registrar então a chegada dos jogadores, de toda a delegação, a comissão técnica do Corinthians ao hotel. Agora, o Corinthians pôde descansar bastante, né? Teve uma manhã livre. O único jogador que teve compromisso na manhã dessa terça-feira foi o goleiro Cássio, que deu uma entrevista coletiva. Foi ver no decorrer dos anos o Corinthians, quando foi campeão, sempre foi, teve outro espírito. Isso veio histórico de títulos do Corinthians, muitos títulos na vontade, na dedicação, na superação. Então, acho que nós vamos em busca desse título nessa mesma maneira. Sobre treinamento na tarde dessa terça-feira. O Corinthians não treina aqui, no Mineirão, palco do jogo, treina em contagem, a meia-hora daqui, num outro CT. Mas vamos acompanhar agora como é que foi o último treino do Corinthians ainda em São Paulo, na reportagem do Alexandre Oliveira. Atenção, corintianos, é amanhã. O Corinthians está na final da Copa do Brasil. O Corinthians está em mais uma final da Copa do Brasil. É o único título que falta na carreira do Ralf. É o único título que falta para mim com a camisa do Corinthians, então a gente vai em busca desse título. Veio para o clube pela primeira vez em 2010. Saiu em 2015, deu uma volta ao mundo e apareceu de novo em 2018. Foi titular contra o Flamengo na semifinal e deve ser amanhã contra o Cruzeiro. É o único título que falta, cara. É difícil, a gente sabe que é diferente, porque são jogos de 180 minutos que decidem a vida de muitos atletas. Então, como você citou vários títulos, mas é esse que me falta. O jogo de amanhã é muito importante. E os números para o Corinthians são... A gente sabe que a gente tem que respeitar muito e fazer um grande jogo lá em Minas. O Corinthians luta para ser campeão da Copa do Brasil. O momento no Brasileiro. E agora, que era o nosso, tem que virar a chave. São dois jogos do ano para nós também. Então, a gente está focado nisso. São dois jogos do ano, Henrique. E pelo menos amanhã, o Jair Ventura ainda tem um problemão para resolver. O Fagner treinou. Isso ainda é dúvida. Pelo menos para essa dupla aí, não tem tempo ruim. Na nossa parte, vai ser entregar o máximo. A gente não perdendo lá, a gente tem grande chance de ser campeão diante do nosso torcedor.